Olá, pessoal! Quando começar a ganhar os poderes dos... 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 os elementos das coisas tudo... Então foi rádio na minha mão. Vamos lá. Você vai fazer o caos do fio? O caos do fio foi muito difícil e... mas... Para que o caos do fio? Eu... só... Não, eu sei. Vamos lá. Ah, é o Lamco! O que é que é isso? Então, se você quiser... O Lamco é o que? 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 Eu acho que estamos c tourismindoğin a do Gamco. É naquitada. O Lamco é o do Lamco. está no castigung, dele Sagrada. Tem assim, Sempre com aöt muita gente... O Lam Royale é o que provocou... Porque as sido, o Lamco é o campo. Não vai. Eu tava sem? Viu? Ela falou que a Karina sofreu um acidente no santuário nas asias, e aí quem trouxe ela foi o aranco, né, que é uma... E aí... É... É... E o Shiryu falando, falando para a alma do fogo fazer. Ficou com ciúme. Vem encher o saco do Val, e o Shiryu falou, então deixa a outra fazer, ela não. Não entendi, qual foi a diferença? A Fériu veio. O Shiryu vai ser a alma do fogo. A alma do vento. O Shiryu foi a alma do vento. O Shiryu foi a alma do vento. Ele não quer ser. O Shiryu foi a alma do vento. Ele vai morrer, minha filha. Ele não quis ser a alma do vento, porque ele não ia morrer. Ah, eu não coloquei ninguém ainda. O Shiryu foi a alma do vento. Você sabe que o Siryu já está entendendo, mas se você escolheu, você vai fugir. Não é só isso! Eu sou o Miko que me lembro. O Siryu... Eu sou o Miko que me lembro. Todos os que me lembraram, eu não posso escolher o Miko que me escolheu. Se você não tem o Miko, ele não vai conseguir se mover, porque ela só tem uma... Eu sou o Miko que me lembro. A gente tem o Miko que me lembro. Se eu sou o Miko que me lembro, eu não sei. O Miko que me lembro, eu não sei o que se esqueceram. O Miko que me lembro, é o Siryu e o Ramuco. Mas o Siryu que... eu não sei o que a gente tem o Miko que me lembro. Eu não sei. Eu não sei o que a gente tem o Miko que me lembro. O Siryu! O que? Eu sou o Miko! Eu sou o Miko que me lembro! Eu sou o Miko que me lembro! Eu sou o Miko que me lembro! Eu não tenho o Miko que me lembro. Eu tenho que falar com o seu patrono, mas eu tenho que falar primeiro, meu filho. Eu tenho que perguntar para o Jin primeiro. Se você disseram assim, eu tenho certeza. Eu não posso ir para o Miko que me lembro. O Jin, onde você está? É o Miko que me lembro. É o Miko que me lembro. É o Miko que me lembro. Eu sou o Miko que me lembro. É o Miko que me lembro. É claro! Vamos todos para o Miko. Fiz pro lugar de ir para o Miko. É o Miko que me lembro. É! Vamos! Não vai。 Não é. Eu não vou queira falar porque eu não vou pôr. Pôr. Não! Não vai! Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Eu quero agradecer! Tomem de procurar! Ramco, onde você foi? Você pode ver a sua imagem! Eu e a Hina também, então vamos procurar! Sim, eu acho. Quando você se preocupa, vocês vão se preocupar. E dois? Obrigado. Eu acho que ainda estão dentro do mundo. o Magic Attack vai... Nossa Senhora o Magic Attack vai para o zero a roupinha da... da Arise do Trials of Mana vou botar ela com a roupinha do Trials AroRain, AroRain E aí 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 e não tem nada para ela acho que ela não é não é não tem muito a ver com magia não acho que ela é bem mais porra de né E aí 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 e E aí 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 bom Tô apertando para pular e essa porcaria não pula o meu Deus É isso aí. Amigo Amigo Ah! Ahahahah! Hora, vamos lá! ... 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 Vamos lá! A Aramco, ela dá um follow-up com a Karina, mas ela não morre. Tipo assim, ela não tem um ataque muito alto, mas ela não morre tão facilmente. Interessante. O que significa? Bebe! A Aramco, ela tem vários lugares, Siryu. Ahem. O que você disse? Então, você pode ver com a Aramco. Se você pôr com a Aramco, você vai se divertir. Oieee O meu dedo, meu dedo O meu dedo está aqui Dub é assim Dud é não Dubá é você Duda é um Dubá 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 é um Você ainda Ou você tipo Dubá 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 A lâmpada É uma das side quests do Led Normana Olha isso aqui Aumenta o HP Aumenta o HP Aqui dá para pegar De boa né O que é esse daqui Pronto Vamos dar uma roubada Vamos dar uma roubada Vou botar 3 para ele aqui E aí O MP O MP usa nos dois Aqui E Vitality Pronto 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 O que você está falando do rio? Carina, você está falando sobre o rio. Você quer ir ao jim? Não, não é. Não é. Você vai escolher a minha irmã. Eu vou te dar um. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Câmara é um papel de nós para o futuro. A Câmara é um papel de um papel de Mico. A Câmara, o Cães da Câmara, está criando seu papel de Mico. Se você escolheu o papel de mim, você não pode resistir. O que é que ela quer se certificar ela vai e no caso ela tá querendo muito tipo ela já tinha uma friandade muito grande com o vento né ela tá querendo se tornar a alma do vento ó Longren é um inimigo, então não se você não escolheu. Não se você não escolheu. Não se você não escolheu. Não sei se você não me achar. Não sei se você não escolheu. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu achei que eu tinha uma coisa. Mas você é um homem de Tiana. Ah, troca a cor do cabelo também. Vou te falar, não estou muito afim de usar ela não. Eu estou a responder. Eu estou a responder. O que foi? O que é? A sabedoria tem que te dar o poder. A sabedoria tem que te dar o poder. A sabedoria tem que te dar o poder. A sabedoria tem que se abençoe. Isso é muito útil. Então, você vai. Oh! Eu já posso mudar a minha classe. Vamos mudar a classe dele. Pior que ela de Sylphyd, é o que mesmo? O pior é que eu não fui com a cara dele como Sylphyd. Ele é knight, né? Tipo um... É realmente knight. O que você quer dizer? O que é isso? Tchau, gente. Vamos só para... Dancer da status effect Vamos botar o healing light dela porque o espírito dela está maior Ele deixa o fireball Bota... Estamina? Pode ser, ele fica como defesa Vou botar o fireball no shortcut Vou botar o healing light no shortcut Ela está como... Agora a fêmea E aqui a... Bom, vou te falar Botar aparência eu acho que é melhor deixar sem, sinceramente É igual aqui Ok, esse aqui é do Secret of Mana, não é? É, Secret of Mana E esse aqui... Eu não faço ideia Vamos botar essa roupinha por enquanto Eu só tenho um Elemental Vessel, né? Então... Elemental Plot Essa é uma habilidade que eu posso conseguir Um... Ó... Já aprendi... Quatro coisas e aqui também é a mesma coisa Acho que dá Pronto... Aqui... Significa que talvez eu possa mexer, ó... Não, minha senhora Pelo amor de Deus Não, minha senhora Pelo amor de Deus Aburé Aburé Aqui... Não, minha senhora Acho que é isso, por enquanto, né? É, né? Carina-san Namco-chan... Bem, está por isso, agora eu vendi a minha senhora Algum luz Eu já meti com essa imagem Tal vez que... Não, tal vez que eu não sou Deu Um lado Aelação do Másia e o Sol do Sol é grande. Vamos dar uma salvada. Deixa eu me esquecer. Como você disse? Então, se for grande, me dê o meu traseiro. Nazuco! Não, não... É muito bom. Não, não. É o quê? O que? Kumamitsu! Kumamitsu, eu peço! Deixei o gancho com ela mesmo que ela pode usar debuff Deixar ele como no Runninete, sei lá Meio... Meio Daddy Durydoney Eu não quero nadar não Acho que aqui dá pra abrir o fundo, né? Não parece que tá nada aqui Tem problema com a água Vou pegar aquilo ali Opa, tem um negócio ali de vento, agora que eu vi Deixar ele Deixar ele Deixar ele Deixar ele Deixar ele Também Tem os caras em casa Beleza Ofensa Vem Ofensa Deixar ele Deixar ele O que é isso? Ah... É, eu estou matando muito rápido. O que tem aqui? Será que dá para me jogar? Não quero nem testar, gente. Não gosto. Não gosto de fazer essas coisas, não. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Eu vou pegar! Oh, é um rio grande. O que vai chegar aqui? Eu sou mesmo, quando eu fico com a lua, eu posso me ensinar o ventre do ventre do ventre! Vem, o brilhante do boomerang tem que responder aqui. Ah, sim, eu quero fazer um ventre com o ventre do ventre. Mas, eu vou me assustar. De nada, eu me apreende. Agora eu vou fazer isso! Não, não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Ah os troços Azul pode ser também um a situação elemental E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu não consigo fazer de volta não E aí E aí E aí E aí O que é que eu vou pegar aqueles lá? eu tô tendo barulho de inimigo o novo movimento eu quero saber que seria muito bem a inimiga aqui eu vou te falar eu tô achando mais fácil de lutar agora no que não é tempo e talvez eles deram uma mexida e eu quero dar uma mexida no sistema de lutas eu posso pular chamar e as rock também né a rock tudo o moraio oi 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 o que é isso que eu tenho o que é isso o que é isso o homem deus a amante a gente tá puxando O que é isso? Tava falando do Shiryu, o Shiryu manteu o pé porque ele não queria ser o alto do jeito dele, não, acho que ele não quer morrer né, aí ela ficou... A cola aqui é... isso é um inimigos toma toma eu estou usando o ataque do rune de qualquer forma ahahahahahah eu não sei lá eu não sei nem fazer nada tá amarrado é oi 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 a gente ai oi 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 e aí existe bastante interessante uma nova habilidade e aqui oi oi Alô? Posso não entrar? Tem que ser pra lá mesmo. Tá paura. Tá paura. E pra salvar... O que parece que vai ter um inimigo aqui? Maior cara de sala de chefe. O que é que eu falei? O que é que eu falei? O que é que eu falei? Eu acho que o ponto fraco dele são as... São as mãos, não são? Não, não, não. É a bunda. Olha, tá dando crítica. Não é que eu falei. O que é que eu falei? O que o que eu falei? O que é que eu falei? O que eu falei? Toma ai, toma ai Um palhaçada só pra tu ver Toma ai 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 Toma Toma ai Toma ai Toma ai Toma ai Toma ai Tem que esperar P Last Não disse queate Certo o olho dele abriu o olho dele abriu o olho dele o olho dele abriu olha o cheio de negócio aqui para eu pera está dando crítica morra eu acho que acertei o outro fraco ele ficou com o olho vermelho e tudo a bunda dele deu crítico agora ali né o 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